Estamos aqui na pista de skate no bairro de Jeribá Estamos cobrindo um evento maravilhoso que é festividade das crianças, dia das crianças Vamos estar mostrando para vocês premiações, quanta criança bonita e criança feliz Acompanhe a matéria Nós estamos aqui com o Neemias, o nosso amigo é coordenador desse evento maravilhoso Dia das crianças, prêmios A gente vê aqui todos contentes, felizes, as mães, familiares aqui reunidos Neemias, é gratificante ver depois de um evento desse tão bonito O sorriso no rosto das crianças e dos pais Primeiramente, boa tarde a todos, pessoal que está aí assistindo a TV Buzes É gratificante ouvir e ver a alegria que as crianças sentem aqui no local Quero agradecer a presença da TV Buzes, quero agradecer aos parceiros que são os parceiros Seria impossível a gente estar realizando esse evento para a população local E é um evento que é o quarto ano consecutivo E estamos aí trabalhando em prol da população de Buzes O bom é que todos eles que você faz, Neemias, tem sido um sucesso, né? Tem sido um sucesso graças a vocês que são parceiros nossos E isso aí é gratificante porque a gente pode sortear a bicicleta, a gente pode ver a alegria Estamos ali agora dando os bolos para as criançadas E isso não tem preço, não tem preço não, cara É, é parceria, é uma coisa que você falou Você como coordenador se desenvolver, amigos, família só vendo que está com você aqui E também os empresários, aqueles que tem que fazer a sua parte, né? Então tem a sua parte e a parte dos empresários também, né? Vale lembrar que essa realização é pela Associação de Moradores Ao qual eu sou o presidente, né? E sem o apoio dos empresários, isso a gente não teria como fazer Porque é um custo alto, a gente tem custos E graças a Deus a gente está aí realizando o quarto evento E com sucesso absoluto e com a presença de vocês aí Neemias, eu quero te dar parabéns Porque a gente está vendo um evento maravilhoso, muita gente, né? E a organização também, eu quero te dar os parabéns E dizer pra você muito obrigado por essa entrevista, né? Que está aqui dando mais, assim, fusão do que você está fazendo Pra que no próximo, as pessoas que não vieram ainda Possam vir e saber que aqui é organizado Aqui o negócio funciona, meus parabéns E graças a Deus a cada ano vai crescendo, né? Vai pegando raiz E se Deus quiser ano que vem vai ter mais coisas aí pra gente aí Que a população vai ajudar mais É isso aí, meus parabéns, né? Obrigado, obrigado a TV Buzes aí pelo apoio aí Música 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 Música